O Festival Galdens é um festival que busca promover todas as pessoas da área de confeitaria que trabalham com chocolate de qualidade, de origem. E, obviamente, o Festival Galdens é para aquelas pessoas que trabalham com a Galdens. E nós promovemos essas confeiteiras maravilhosas, que são conhecidas como bombonzeiras no Pará, que têm uma história de vida linda e que não é diferente do que aconteceu na Europa muitas décadas atrás. Que toda aquela economia é resultado de trabalho de pessoas que estão ali no dia a dia, no batente, produzindo qualidade, como as nossas bombonzeiras fazem hoje, que eles fizeram e que se colocaram para o mundo com o vinho, com as massas, com até mesmo chocolate, sem ter nem sequer um pé de cacau. Então é hora de nós começarmos a valorizar essa economia criativa e pequena que temos aqui na região, que isso também é patrimônio não só da nossa biodiversidade, mas das pessoas que sabem usar essa biodiversidade, que é o caso delas, e que sustentam famílias inteiras que trabalham de madrugada porque não têm um ar-condicionado para poder derreter esse chocolate em condições adequadas, mas que querem fazer o melhor. E isso precisa ser reconhecido para a gente mudar essa realidade e que elas possam ter uma infraestrutura, porque elas estão na terra dessa matéria-prima e elas precisam usar essa matéria-prima, não mais chocolate fracionado, de péssima qualidade, que nem é daqui. Nós somos bombonzeiras que deixamos trabalhar com chocolate fracionado. Eu, por exemplo, deixei de trabalhar desde 2015, quando eu conheci chocolate de origem. E a Gaudes, para mim, é esse marco do acesso ao chocolate de origem para que eu pudesse deixar de vez o fracionado. Então, esse momento do primeiro festival e da divulgação dos meus produtos, ele é fundamental, porque eu acredito que é uma porta, uma vitrine, uma vitrine para novas oportunidades. Essa iniciativa do Fábio, ela é sensacional. Ela nos fortalece, ela nos impulsiona, né? E ela faz com que, cada dia, a gente possa estar melhorando o nosso produto, né? E sempre estar inovando. Essa inovação, para a gente, dentro do nosso município, é o que vai fazer toda a diferença. Porque, hoje, vocês estão dando a oportunidade que outras pessoas possam conhecer também o trabalho e o chocolate do nosso município. Para mim, é muito incentivador e muito gratificante também. Porque é uma forma de mostrar o trabalho como bomboseiras do Pará, né? Muita gente conhece o bombom com chocolate hidrogenado, que a gente chama, fracionado. Mas não conhece o bombom com chocolate nosso, que é da nossa região, que é produzido aqui, que vem desde o plantio do cacau, daqui da nossa região, até chegar ao produto fino, que é a barra de chocolate, para a gente fazer a técnica da temperagem e banhar os bombons. O receio que eu uso é do meu quintal, o cupuaçu, o bacurê do meu quintal. Então, eu tenho todo esse cuidado, esse trabalho, esse carinho para produzir os bombons. A Galdens, ela, desde o início, sempre se preocupou com o pequeno produtor, com valorizar o que é nosso. E aí, a gente veio criando vários produtos. O Fábio, nosso chocolatinho incrível, brincou que ele é o nosso chocolatra. Veio desenvolvendo produtos todos com base aqui no nosso Pará. O pão açúcar, o bacuri, açaí, a farinha de tapioca, obviamente, não poderia faltar de jeito nenhum, o cacau. A gastronomia, ela não se limita ao alimento. A gastronomia vai desde a roupa, da vestimenta, a música, a dança, ao atendimento, ao serviço. E aqui, nós fizemos a agregação, nós embalamos para presente essas bombonzeiras num ambiente onde tem produto, serviço e hospitalidade. Essa é a mágica que todo europeu usa para conquistar o mundo com seus vinhos, com suas massas, com seus macarrons, com seus doces incríveis, e que nós temos e que nós não estamos usando ele na plenitude. Ele incentiva a gente a crescer no nosso empenho, né? Uma mulher, nós nos sentimos empoderadas, como a gente e eu. Como sempre, o Gaudens eleva nossos produtos, né? Tanto para fazer, né? Como para vender, né? Então, tem sido maravilhoso. Depois que eu comecei a trabalhar com o Gaudens, a minha vida mudou. Foi transformada, né? Aprendi porque eu comecei trabalhando com o hidrogenado e de repente surgiu. E foi assim, apaixonante, né? E graças a Deus mudou, tudo mudou, tudo ficou maravilhoso, né? Tenho mandado para fora do estado, até para fora do país já foi, o meu produto. E então eu estou assim, montagiante, assim, né? Aquela coisa muito boa, né? De estar participando de várias festivais e aqui, o nosso, aqui dentro do restaurante, né? Não tem igual. É uma alegria, né? Você vê o incentivo, né? Para os profissionais de chocolate e como profissional de gastronomia, é uma grande alegria, né? Porque a gente vê tanta gente expondo e abrindo o mercado também para quem trabalha na área. Seja gastrônoma, seja chocolatier, ou enfim, seja puro empreendedorismo mesmo, né? Do mercado de chocolate. E tem que parabenizar mesmo a família Cecília porque está um evento lindo e está tudo muito delicioso. Que legal! Agora é o seguinte, delicioso mesmo, me diz. Está tudo saboroso. Está sim, eu provei o chocolate de açaí. Ele é muito bom porque, além disso, eu gosto muito de açaí, né mãe? Esses dias eu estava comendo um batão de açaí, lá com tapioca, é muito bom. E eu gostei muito do chocolate quente, além disso, fiquei muito feliz que é por conta da casa. Então vai poder dizer, próximo festival podem vir? Podem. Podem vir, com certeza. Podem. A Gaudens, o propósito dela nesse primeiro festival é mostrar o que o Pará tem de melhor. E o de melhor que nós temos é o regional Então depois que a gente ganhou o prêmio no ano passado Como o segundo chocolate melhor do mundo Fez com que a gente despertasse mais ainda Pra mostrar essas mulheres Que são, é... Tem muita força, muita garra Muitas delas mãe de família Que passam a noite trabalhando Entendeu? Que sustentam a família com o chocolate Então por que não a gente divulgar o trabalho Porque é tanto sacrifício, tanto suor Que sustenta tantas famílias Eu estou me aperfeiçoando cada vez mais Graças ao Fábio que está dando uma grande oportunidade pra gente Então da gente se aperfeiçoar com cursos Com o chocolate dele Que é maravilhoso Que é um prazer, né? O nome já está de estudo, né? O chocolate dele Então eu acho maravilhoso O sonho dele, que ele falou pra gente É que ele... A gente fosse voar junto com ele pra Roma E eu não duvido que isso vai acontecer um dia As aulas são esse despertar Porque nós estamos tão acostumados e embotados Embotado é quando você passa a não perceber o que tem à sua volta É como aquele barulho muito intenso que você passa a não ouvir Como aquele cheiro muito forte que de tanto pra ali você já não sente mais Aquela parede mofada que você toda vez diz Eu vou resolver essa infiltração e esquece E aí você já não enxerga mais Então esse embotamento precisa acabar As aulas são formas de você desembotar as pessoas Pra elas começarem a enxergar a riqueza que está do lado dela Que de tanto ver elas não veem mais Esse é o primeiro festival de muitos Que vão trazer uma mudança real pra nossa realidade Onde vai promover pessoas incríveis Que às vezes só não estão embaladas pra presente É mais ou menos como a nossa maniçoba Que é deliciosa Mas quem olha pela primeira vez hesita em comer Com esse trabalho, com essa feira A gente consegue apresentá-las pra todos Inclusive não só do estado do Pará Mas nacionalmente E quem sabe internacionalmente também Porque as redes sociais estão aí pra isso E nós conseguimos valorizar ainda mais a mulher Ainda mais o trabalho do pequeno artesão Ainda mais o trabalho do pequeno artesão